Bom, eu fiz um vídeo que gerou uma polêmica sobre a PM ter impedido uma marcha neonazista. Fui agredido, muitos me xingaram, mas isso não vem ao caso. Isso não é debate. Eu estou interessado no debate. Então eu proponho um argumento e eu quero que os neonazistas refutem esse argumento. A partir do princípio que todos têm direito à vida, porque você tem direito à vida e um judeu não tem direito à vida. Se você considera que um judeu tem direito à vida, mas não pode viver na mesma sociedade que você, então justifique porque você tem direito de viver na sociedade e o judeu não. E terceiro ponto, se você discorda do princípio que todos têm direito à vida, então por que você tem mais direito que o judeu? Por que você tem mais direito que os outros? O que você tem de tão especial que os outros não têm? Gostaria que provasse isso cientificamente e de forma irrefutável.